André, vi o rumor das Big Naves, seriam 40% acima do desempenho das... Caraca, o Jeremias, o Jeremias chegou, o Jeremias chegou aqui no chat igual a maionese estragada. Ele chegou com vontade de fazer maldade pra alguém. O Jeremias botou aqui, André, você viu o rumor das Big Naves, seriam 40% acima do desempenho da 2080 TI? Será? Vamos lá. Eu, eu, eu estou acreditando. Eu vou explicar o porquê que eu estou acreditando. Vamos lá. O que nós temos que entender? A AMD também tem umas placas novas aí. A gente já escutou isso já faz algum tempo. Tem umas placas novas aí que vai competir com as melhores NMID. A gente escutou isso algumas vezes. Mas, 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 mas. Agora a gente tem um indicador diferente. Agora a gente não tem só rumor. Não é um site fanboy da AMD falando que vai ser melhor como a gente já escuta há 4, 5 anos e não é. Agora a gente tem um indicativo. Que são os novos consoles. A GPU que vai vir nos novos consoles, dependendo do nível da fanboyzice de quem está reportando a notícia, ela vai ser uma 2070 Super, uma 2080, uma 2070, 70 Super, 80 e quem sabe uma 2080. A gente ainda tem o que eu acho pouco provável. Acho que vai ser ali para uma 2070 Super, mais ou menos. Tá? Mas igual. Mesmo que ela seja somente uma 2070 Super, isso é bom. Por quê? Porque você sabe que ela está naquele encapsulamento ruim dentro de um console, o espaço é limitado, a dispação sempre é limitada, console vocês estão ligados. Tem que ser aquele tamanhinho, não pode ter uma dispação, olha lá, meu Deus, muito boa. Agora tu imagina então esse mesmo chip, ou tu imagina esse chip na versão full dele, com fan punk, bota 3 fan, bota umas fases no dissipador de VRM, bota 3 fan. Onde tu acha que esse chip pode chegar? Porque eu não creio, na verdade eu tenho certeza absoluta, que o chip que eles estão colocando nos consoles hoje, ele deve ser o chip mediano da próxima geração. E eu explico o porquê. Porque você sabe que tem a questão do aproveitamento do chip. Eles fazem uma fornada de processador, uma fornada de GPU, eles tiram a fornada, esse queimou, esse deu errado, esse não sei o quê. É muito difícil tu ter um aproveitamento muito grande no chip full, no chip high-end. Então eu não creio que eles estejam vendendo o chip full, daria muito prejuízo isso. Eles com certeza estão vendendo o chip midi, pra botar nos consoles. Os full ali, os boladão que saíram cremoso, que saíram crocante do forno, vai virar. Essa aqui vai virar a placa um pouco melhor, essa aqui vai virar top de linha, essa aqui vai virar. Você tá entendendo o que eu ia te dizer? É assim que funcionam os processadores. A Intel coloca uma fornada de processador no forno, tira. Isso aqui vai ser i3, isso aqui saiu queimado, saiu ruim, isso aqui vira um i3. Isso aqui saiu mais gostosinho, vira um i5. Isso aqui tá gostosão, vira um i7. É assim, e a mesma coisa pra GPUs é a mesma coisa. GPU NVIDIA coloca lá, AMD coloca uma fornada de placas de vídeo e puxa. É impossível, é fisicamente impossível a AMD estar vendendo o chip top de linha. Porque teria um aproveitamento muito baixo desse chip. Então eu tenho certeza absoluta, partindo dessa linha de raciocínio, eu tenho certeza absoluta que esse chip que tá vindo nos consoles, ele é um chip midi da AMD. E se esse chip já é uma 2070 super, já é uma 2070, assim, supostamente, qual que vai ser o chip full? Chances são que o chip full seja 20, 30, 40, 50%, que é um pouco melhor que esse chip do midi. Então, existe a possibilidade, como é que é? Existe a possibilidade de ser X% melhor que uma 2080 Ti? Eu acho que pela primeira vez nesses últimos anos, a AMD... Porque a gente já escutou isso antes. Ah, o chip tal vai ser melhor que a 1080 Ti. Não foi. O chip tal vai ser melhor que... Eu acho que pela primeira vez, a AMD não tem apenas rumores apontando que vai ser melhor, mas eles têm um produto que realmente vai ser melhor que a 2080 Ti. Só que aí entra a questão da concorrência agora, que vai ser lindo e que vai ser maravilhoso. Para a NVIDIA competir com isso, é por isso que os rumores estão falando aí, a NVIDIA vai ter um conector de energia extra, vai ser uma placa muito mais forte, porque eu acho que a NVIDIA está sentindo que dessa vez... Porque a NVIDIA, nesses últimos anos, sempre teve uma geração na frente da AMD. Sempre teve uma, duas ou três placas de vídeo até, na frente da melhor que a AMD tinha para vender no mercado. E dessa vez, eles estão vendo assim, cara, acho que a AMD vai lançar uma placa aí, daqui a pouco, até um pouco melhor que a 2080 Ti. Nós precisamos, então, lançar uma placa muito mais forte. Então, isso vai ser maravilhoso. Imagina agora, a AMD lança essa placa melhor que uma 2080 Ti, que seja 10, 20, 30 ou 40% melhor, tanto faz que seja melhor que uma 2080 Ti. Mas a NVIDIA, que está se pensando, caraca, o que a gente vai fazer? A NVIDIA vem e lança uma placa punk, lança um bagulho dobro da 2080 Ti. Porque os rumores da NVIDIA, que vazaram aí, umas documentações que vazou, falaram que essas placas novas da NVIDIA vai rodar Ray Tracing quatro vezes mais rápido. As otimizações... Então, eu não sei, cara. Olha que ano lindo. Playstation 5. O Xbox tanto faz Edition. Placa nova da AMD. Placa nova da NVIDIA. Cara, esse ano só ficaria melhor... Esse ano ele só ficaria melhor... Se a Intel lançasse o Intel Optane 2.0. Eu não consegui nem falar, cara. Eu não consegui, desculpa. Esse ano só ia ser o melhor ano para estar vivo no universo, esquecendo o malware humano, se a Intel lançasse um Optane 2.0. Que transforma o seu HD num SSD de novo. Mas você tá entendendo? Voltando a falar sério agora. Esses rumores... Esses rumores... Eles estão cada vez mais sólidos. Cada vez mais sólidos. Então, eu espero que o preço das placas venha mais baixo, não venha a 1.200 dólares, venha a 500, a 700. E a NVIDIA lance a melhor placa que eles puder lançar para destruir... Tomara que a AMD lance uma placa que destrua a 2080 Ti. E tomara que a NVIDIA lance uma placa duas, três, dez, dez melhor que a AMD. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tomara que cada uma delas... Tomara que... Isso nunca aconteceu antes. Tomara que a AMD lance o melhor produto que eles possam lançar. E a NVIDIA lance o melhor produto que eles possam lançar. Não fique nessas porcarias aqui de botar 100 MHz a mais e lançar e compre uma placa-mãe nova. A Intel tá pagando o preço por fazer isso por seis anos seguidos. A Intel está pagando o preço por fazer isso por seis anos seguidos. Tá na hora dessas fabricantes chegar e lançar o melhor produto que eles podem lançar. Isso vai ser benéfico demais pra nós. Então, tipo assim... Esse ano vai ser um ano realmente... Tirando o mal é humano, tirando todos os problemas. Vai ser um ano muito bom pro hardware, cara. Anotem. Vai ser um ano realmente muito bom.